E aí galera, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo aí nesse lugar maravilhoso que vocês precisam conhecer aqui em Itapema, gente, o Indaiá Restaurantes. É um lugar incrível demais, aqui acontecem vários momentos especiais, né, pedido de casamento, de namoro com a família, revelações lindas, porque é um lugar realmente mágico. Olha só que lugar lindo, gente, fica no meio das montanhas, aqui você só escuta barulho de passarinho, cheiro da natureza, é um lugar muito lindo mesmo. Sem contar a vista que você tem de toda a orla da praia ali de Itapema. Então se você é de Itapema ou região, ou tá vindo pra cá, pras suas férias, pra passear, você precisa conhecer esse lugar que você vai ficar encantado. É o melhor fundi, gente, que tem aqui em Itapema e se duvidar até de todo o Brasil, gente, é top demais. O que você tem aqui em Itapema, gente. Estamos aqui dentro já, gente Como eu falei pra vocês, né Olha só, essa vista é incrível, gente Além de toda a decoração, né Uma decoração bem bústica, ao mesmo tempo romântica Linda demais Igual eu falei pra vocês, onde acontecem vários momentos especiais aqui E não é à toa, né Realmente é um local muito marcante Que fica na memória aí pra sempre, né Fora o atendimento e a qualidade da comida Tem aquelas peças de queijo gigante Que vai cortando ali na hora, no fundo E o sabor é sensacional Eu já conheço o Indaiá Restaurantes Porque eu já fui num evento, né Da Laurinha, aniversário de 15 anos Foi no Indaiá de Blumenau E foi incrível, gente Impecável E hoje mesmo eu tô tendo vários eventos aqui Tem vários salões de festa Então, gente Bora lá conhecer um pouco de tudo isso E faça a sua reserva antecipada E agora em novembro Novembro azul, né Tem algumas promoções Vou deixar o Instagram deles Pra vocês estarem indo lá seguir Aí pessoal Pra vocês estarem pegando essas mesas aqui Que fica bem na frente Com essa vista linda Tem que fazer a reserva antes Porque são mesas que já é ocupado Tudo rapidinho E geralmente a reserva tem que ser Com antecedência também E cá você tem que fazer uma surpresa, né Pro seu amado, pra sua amada Trazer aliança Do pt de flor e tudo mais Só pra conversando com eles no WhatsApp, né Vou deixar aqui no Instagram O Instagram tem ali todos os contatos O WhatsApp e tudo mais Entra em contato com eles E deixa tudo combinado Posso? Pode Olha só Olha só Esse botão Que bonito Ele fala assim Na água na boca Muito bom Ele fica na chapa Pra esquentar Então se você desrever A gente tá real E tem um ar de existência E a gente tá E a gente tá E a gente tá E a gente tá Muito legal Eu vou trazer outro sabor A gente aqui no prato Daí tá Beleza Então, obrigada Serve no prato Finalmente Se vocês estiverem Com a chapa acesa Você pode colocar ele Na chapa Pra ele se manter quente Ah E qual foi o que é esse? Esse eu digo Gorgonzola É outro o que? Gorgonzola Hum Parece uma delícia, né Gin, morango E o arbolando Dá todo o sabor especial Olha só que legal, gente Tem várias opções de drinks Uma mais sofisticada Que a outra E olha essa Que linda Parece uma delícia, né Gin, morango Top demais O arbolando Dá todo um sabor especial Tchau 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 E o Aron dormiu No caminho, gente Olha lá Tá querendo acordar Agora vendo esses LEDs Ele já vai acordar já E vamos entrar aqui agora Boa noite Eu sou a Camila Eu vou acompanhar vocês Até a minha Obrigada, Camila Obrigada Obrigada Tchau Primeira, segunda e terceira geração Olha só esse momento Olha que bonito E fala assim Dá água na boca Muito top Ele fica na chapa Pra esquentar E conseguir derreter assim Ah, que legal Tem uma resistência E aquece só em cima Do que a gente tá Ah, sim Muito legal Eu vou trazer outro sabor A minha Tá Beleza Então, obrigada Você gosta de queim? Hum Hum E esse aqui é broca Esse aqui é broca A gente tá da fixo, meu E esse? Eu sei que ele tá da fixo Tchau Olha só, gente Essa vista incrível que vocês encontram Aqui no Indaiá Restaurante É mágico, não é, Thiago? Olha só que lindeza, gente Você consegue ver Itapema inteiro Até quase Porto Belo, daqui de cima Linda demais, gente Também, gente, tem parte pra eventos, tá? Tem lugar pra você estar fazendo casamento Aniversário Então é muito legal Aqui embaixo estão os preparativos aqui Que eu acho que hoje vai ter algum evento aqui Olha só que legal, gente Gervas, gorgonzola e acebolagem Gorgonzola, olha só E ervas finas O que você está comendo? Ah, cebola caramelizada Ervas finas Ah, sim Ervas finas Cebola caramelizada E magalzola E sem calab onda Ah, sim E agora olha só E agora olha só É De uma vez Mas Oh, é A CIDADE NO BRASIL 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 Fala oi pra galera Fala O que você está comendo hoje? Eu estou comendo, meu filho Para voltar na frente Você vai compartilhar? Você quer ver você? Sim A gente vai fazer pra ver Páscoa Agora começou a sequência de pão de doce, gente. Vai, vinho! Ah, deixa eu lembrar qual é o seu nome. Red Belvert, né? Red Belvert. É alguém de ferreiro e vai rir de Nutella com uninho. Top demais! Tchau! 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 Dois corações Esse marshmallow, gente Uma delícia Você come pegando fogo mesmo Imagina a pessoa Espera aí Tchau 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 Música Música Música